Boa noite, Caldeirão! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hoppe! Começa a cultura de improvisação! Barulhos é o Caldeirão! Barulhos é o Caldeirão! Ei, Caio, vamos começar a brincadeira! Mas eu te acompanho, eu sei que isso não é besteira! A gente batalhou? Não sei, faz uma alfimeira! Mas percebi que seu nível só fez desse a ladeira! Mas tá tranquilo, moleque, cê sabe, eu sei! Agora eu te bato, agora eu nocautei! Eu faço aquele freestyle, rima boa eu mandei! E hoje é pelaquela dupla que eu te carreguei! Não tá reclamada, porque você tomou um pau! Ficou a resposta pra mim, porque que você mandou mal! Mais suave, já vou te matar aqui no instrumental! Cê falou de brincadeira, o assunto eu achei legal! O papo era brincadeira, mas eu brinco todo dia! Porque eu percebi que o papo é mais inteligente! E hoje o jogo vira amarelinha! Porque eu sei que tem o céu e a terra e o inferno na minha mente! O inferno é na sua frente, ela não tá aí dentro, ela tá diferente! O inferno é na sua frente, o inferno é mais pra frente! O inferno na verdade é esse aqui, seu oponente! Olha ao seu redor e para de estar moscando! A batalha é o paraíso, inferno é quem tá atrapalhando! Esses MC é muito foda, eu bato facinho! A sua melhor post foi pra eles, nem foi pra mim! Agora eu vou dizer, se quiser errar eu dou espaço e deixo eles responder! Não é não, foi para o redor, ó seu infantil! E pelo visto pra você a carapuça serviu! Vai tá suave, se eles continuam atrapalhando! Você tá do mesmo jeito, só que dá forma rimando! Não, não! Não, não! Vocês ouviram as rimas, certo? Só foi o primeiro round! Aê, por ordem de rimas! Quem gostou das rimas do Ioga faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Caiole! Isso aí, no quarto, no terceiro, no quarto! E aí, no quarto, no quarto, no quarto, no quarto, na outra, no quarto! E aí, no quarto, no quarto, no quarto, no quarto, na outra, no quarto, no quarto... Não, 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 nem... Geral, com a mão com alta aí, família! Não, é isso! É isso, tchau! É! Batalha dos estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita desgrama Cê te mata aqui do nada, ou não, sim Vigente agora, mano, eu te mato elevado Não preciso agora te forjar, e falar agora que você tem na sua caminhada Nem sei como eu te denomino, cê é mel ou com maníaco, eu boto a culpa no zodíaco Diferença do seu ataque, é que eu tenho uma resposta E quando mando ataque, você tem um cardíaco E o que adianta pra você? Mas agora eu sei que a diferença, mano, cê não vai tombar Fico num moleque, tá na rua com uma lá da cá O teu queim, você agora vou tratar Não, não, o coração não é cardíaco Sinceramente, mano, eu acho que cê tá entendendo É que na verdade eu vivo de hip hop E quando tiver batido o coração vai tá batendo É que agora que você tá percebendo Por isso mesmo que eu mostro esse secuzão Cê falou pra eu vestir a cara pro seu salsace e perere Cheguei de furacão, então Acho que você entendeu, irmão Por isso que agora eu vou falar Cê pergunta qual era meu nome Como é que você fazia pra me denominar Eu não sei, mano, cê pode me chamar do que cê quiser Já eu te chamo um MC que é só sucata Um MC que não vale nem uma prata Já eu sou MC que te amassa Ah, então bota a cara pra ver Por que você não entendeu esse é o pudor Por que agora eu sei o yoga É com a Maria, só que eles me chamam de terror Eu sou o oposto, tio Tô não vendo falar pra mim Por que eu sei que agora é vagabundo quem queria Eu sei que o trecho começa da perfeição Eu volto com Jesus e volto no terceiro dia Volto no terceiro dia que eu te mato de novo Tá tranquilo que você vai tomar um pau Tá tranquilo, moleque, você é firme de terror Na sua frente, é na velha e vocação do mal Ah, o Chucky, moleque com assassino Cê sabe que eu tô rindo agora na parada Sabe que é engraçado que eu te mato na levada O yoga tá difícil de mim, a rima que é facada Ah, não sei aonde Por que se fosse eu, não erraria aquela facada Eu não estaria preso por que a fuga é linda É por que eu vim de quebrada Mas a suave, você vem falar essa ideia pra mim Que você agora é o boneco assassino Eu não sou boneco e nenhum ninguém me controla Por que todos eles me criticam, eu tô fazendo o himno Mas o Chucky não é controlado Muito pelo contrário, ele que controla Aquele cara, mano, o que cê faz é que não é nada Mas no final cê sabe que ele nunca te dá bola É que cê fala de fuga, pra mim você é fuga Cê tá ligado, mano, que você é bem sagaz Realmente, mano, a fuga é bem linda Logo com o yoga que veio de Alcatraz Eu, terceiro, terceiro E aí, mano, o pessoal quer conversar Vai lá pro banco, certo? Respeita a nós, respeita quem tá prestando atenção aí É isso Terceiro round na casa, certo? Te amo Aí, Caio, ele começa, certo? Tá bom Tá bom Aí, família, vamo emanar Vai pros moleque Que os moleque é fofinho da vibe Que vocês arrima Então eu lembro pra vocês Invem pra taralho, certo? Aí, pa, cê Aí, rapaziada, é assim, ó Ei, vem geral, ó É batalha da estudante Conteúdo pra você Por que aqui o filho chora E a mãe não vê É batalha da estudante Conteúdo pra você Por que aqui o filho chora E a mãe não vê Tá suave Porque o fissale sei que não disfarça Eu já faço a lima Eu sei que você é uma farsa Cê é o filho do joke Porque você é uma farsa Porque se eu der um braço Você vai mijar na calça Ei, você não tem a rima pra trocar Moleque, vem rimar Não toma lá da cá E eu não sou Seu freestyle, rima rara Não tem joke, nem boneca O freestyle é Che Guevara Cê me chama de farsa, o seu erudido Labuco e yoga que usa prata Não é falso, nenhum sentido Então fica tranquilo Acho que cê tá ligado Já você é falso na rima E com esse ouro desbocado Aê Mas tá tranquilo, pode pá Cê falou na batalha Que cê ia me quebrar Falar é muito fácil Agora eu tô falando Mas já passou dois rounds E cê só tá ponhando Não, porque tem ouro Não topa tudo por dinheiro Cê topa pra falar bosta Pra levar isso pro terceiro Mas eu já sou ligeiro Não tome vista ouro Porque eu sei que nada Que é vermelho atrai Não sou um touro Tá tranquilo, então Cê pode pá Mas se você mesmo se fosse Eu ia deixar você passar Mas tá tranquilo, moleque E aqui nessa parada Cê topa pelo dinheiro E rimando não vale nada Suave, pode passar Agora tá na rede Depois cê vai vestir uma parda Falar encosta na parede Tá me tirando o chão Não tem essa de passar Não passa batido Não passa, mas é pra trocar Eu gosto muito desse moleque Sem caô Mas me chamando de polícia Eu não sei nem como é que eu tô Eu gosto desse cara Que eu vou falar E de você sem caô Mas eu te chamei de touro É síndrome de salvador É isso, caralho Da hora É esse mais uma só, né É isso, né, cara Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Caiore Diferentemente Muito barulho Quem gostou das rimas Do Ioga Vamos confirmar Grita alto e pão só Certo, quebrada? Barulhos, barulhos Pro Caiore Diferentemente Muito barulho Pro Ioga We are the sick